Música Nicola, você participou ativamente desta sessão, uma sessão conturbada que teve as votações das comissões. É verdade, hoje as votações das comissões foram um pouco conturbadas porque no regimento interno da casa existe um negócio chamado proporcionalidade. O que é isso? O partido que tem mais componentes, o partido que tem mais vereadores, ele tem o direito de escolher as comissões. Nós tivemos uma reunião na semana passada em que o nosso partido PSD, que tem quatro membros, ele tinha escolhido a comissão de Constituição e Justiça. Ainda não tínhamos definido quem ia ficar na comissão porque é um participante do partido. E surpreendentemente, quando chegamos hoje para votar os pareceres das comissões, os nomes tinham sido trocados. E não tinha sido obedecido o critério regimental que eu lhe falei anteriormente. Então o que é que acontece? Agora nós vamos primeiro abrir um processo interno na casa para que a presidência, a assessoria jurídica da casa se pronuncie. E seguidamente, se não for obedecido, nós vamos aos tribunais para garantir o direito do PSD ao critério da proporcionalidade. Você tem uma ideia, tem partido que tem muito menos, que tem dois, por exemplo, dois vereadores e que está em várias comissões. Então a questão não é estar em várias, a questão é a forma como foi escolhido. Então foi uma sessão muito conturbada, de muito nervosismo da parte de alguns vereadores, alguns tentando acalmar, outros um pouco mais exaltados. Mas eu acredito que isso tenda a se normalizar com o tempo. O que nós não pudemos, e foi o que eu fiz, é votar em comissões de que eu não concordo, não por não ter nada contra as pessoas, mas pelo fato de não ter o seu critério, que é um critério que é para ser garantido por lei, que é o da proporcionalidade, tendo sido obedecido, no meu entendimento, que também é o entendimento do vereador Elisiado, também é o entendimento do vereador Valber. E veja que o vereador Elisiado não é do PSD, o vereador Elisiado é do PEM. Mas também viu o erro, as falhas, e está questionando conosco e com alguns outros colegas vereadores, doutor Nazareno também, se eu não me engano, estas questões. A palavra que você utilizou foi exatamente ditador pela forma que se posicionou o presidente. Foi, foi de uma forma muito arbitrária. O presidente simplesmente achou o que ele fazia. Inclusive nós tivemos antes uma reunião onde estava quase em entendimento. E foi desfeito toda essa proporcionalidade que a gente estava trabalhando, as representações dos partidos, estava quase em consenso. Tinha um pequeno conflito em duas comissões. Isso aqui agora veio para todas as comissões porque desrespeitaram. Quando é desrespeitado, uma proporcionalmente desrespeita as outras. Se você for analisar, quer dizer, está totalmente partidos que têm representações em seis comissões, com apenas dois vereadores, e tem partidos que estão aí com quatro vereadores, com quatro participação. Quer dizer, cada um só tem direito de participar de uma comissão, além da questão do conhecimento, gente. Nós não vamos dizer que essas comissões vão assinar tudo do jeito que está, mas poderá ser. Até porque as duas comissões de justiça e redação, finanças e tributação, ela está totalmente constituída só por membro que faz parte da base do prefeito. Seu nome estava constando nas comissões. Como é que a Câmara vota numa comissão onde você pediu antes da votação a saída do seu nome? Aí é uma coisa, Dilvan, que eu, como é que eu posso lhe dizer, eu não estou completamente inteirado da lei sobre isso. Eu acho esquisito que, de toda forma, eu não tenha pedido para estar naquelas comissões, eu pedi para estar em outras, e o presidente não sei, porque não conheço, não sei se ele tem autonomia para indicar e sair colocando os vereadores nas comissões. Mas você pediu para sair das comissões antes mesmo de ser votado? Hoje, antes das comissões, eu pedi a minha retirada logo no início da sessão, porque não achei que era justo, não achei que era prudente, e não achei que o critério da proporcionalidade estivesse sendo obedecido. Por isso, antes de iniciar a votação, eu já pedi a exclusão do meu nome. Mesmo assim, pedindo a exclusão, o nosso nome foi para a votação. Durante a votação, na hora que a gente pode falar sobre a comissão e expor o nosso voto, eu pedi para ser tirado, e mesmo assim pedindo para ser tirado. Eu votei contra, lógico, porque eu não queria aquela comissão, não tinha pleiteado, e acho que não se vota, eu acho que não se vota numa comissão que está incompleta, já que eu tinha pedido para tirar meu nome. Então, mesmo assim, eu e mais alguns colegas votamos contra todas essas comissões, porque a maneira de como isso foi escolhido estava disforme. É esquisito você votar em alguma coisa que não está formada. Então, por isso que este foi o meu voto, sempre pela coerência e pela responsabilidade na hora de representar o cidadão maranguapense. Para que a população entenda, falando da importância das comissões, o que ela realmente representa e o que o governador faz exatamente com ela? As comissões servem para que, na verdade, dê conselhos, que fiscalize cada setor. Todas as comissões são importantes. Mas o mais importante é nós sabermos se as matérias são inconstitucional ou não e se o município tem condição financeira de tocar aquela demanda que está vindo para esta casa. Então, é importante a Constituição, Justiça e Redação para dizer se ela é, vamos dizer assim, constitucional ou não e a de finanças e tributação, saber o que nós devemos cobrar, o que é de direito, o que é de dever do cidadão maranguapense pagar ou não. Dependendo disso, nós podemos aqui dar um parecer favorável ou não, mas que todas passam pela apreciação, mesmo assim, da plenária, onde pode ser contrariado a vontade da situação, vamos dizer assim, do parecer da comissão. Você pediu para que seu nome fosse retirado de todas as comissões e eles votaram, na verdade, comissões incluindo o seu nome. Como é que funciona isso? Já que você pediu para ser retirado o seu nome, mas, mesmo assim, eles votaram com o seu nome lá. Como é que fica isso? Isso não está errado? Isso é um ato totalmente ilegal. Teve, inclusive, comissões que ficou sem dois representantes. De três está sem dois? Mesmo assim, os vereadores vão votar nesses nomes, sabendo que pediu. Quer dizer, não vai dizer depois vai mudar, que depois eu vou abdicar. No momento eu pedi, está gravado, a sessão é gravada, está pedindo onde eu pedi para sair. Porque já que tinham tirado, de onde eu não queria que tirasse, não só eu, como a representação do meu partido, com outro partido, com outro membro que também participa no caso DEMA, quer dizer, já tinham tirado, então eu fiz questão de não participar de onde eles queriam que tirasse, mesmo que tinha comissões que eu tinha interesse de participar. Mas, desrespeitando a profissionalidade, eu não devo fazer parte desta bagunça que aí foi, na verdade, constituída. O PEM, e você, vereador, vai buscar direitos, exatamente procurando o seu direito através da justiça? É, nós vamos tentar impugnar a questão da formação das comissões e vamos tentar que a justiça, na verdade, venha pela obediência das proporcionalidades da democracia, que assim rege o nosso regimento interno. Não, os vereadores não votavam. Se o presidente não sabe que é a proporcionalidade, começa daqui, o impedimento interno sabe o que ele está fazendo. Da mesma forma, vai para a questão das comissões e todos os outros segmentos. Nessa forma, nós não temos comissões que participaram. Era um índio estranho que o nosso partido, que é o maior, tenha sido sacado da comissão de construção e de descretação. Já acabaram a nossa casa, que nós pedimos a retirar de uma forma. E mesmo assim foi roubado. Então, assim, para retirar de uma forma, nós vamos roubar, nós estamos sabendo o que ele está fazendo.